Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem, gente? No vídeo de hoje, vídeo de customização, transformação de roupas que vocês amam! Eu não consigo nem expressar o tanto que vocês amam, mas se você gosta tanto desse conteúdo, deixa eu te dizer um negócio. Senta aqui, mulher. Calma, se acalma. Acalma, calma, calma. Esse tipo de conteúdo eu faço muito no Instagram. Tipo, no Instagram é quase que 90% é transformação de looks, ideias de looks. Eu tô todos os dias falando sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ó, vai lá pro meu Instagram, Laura Brito, porque eu falo muito sobre isso. Eu dou ideias de looks, truques rápidos, recriando looks antigos, tudo isso eu levo lá pro Instagram, tá? Então, combinado que se você gosta desse conteúdo, você vai pra lá? Combinado. Combinado é combinado, hein, gente? Mas hoje eu vou trazer aqui uma transformação, na verdade, uma customização de um vestido gringo que eu vi. Eu disse, eu preciso desse vestido. Claro, obviamente, que a gente não precisa dessas coisas, né, gente? A gente precisa comer, dormir e ter um teto. Mas eu preciso desse vestido. Tipo assim, ele é perfeito. Vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem a perfeição desse vestido. Olha esse vestido. Meu Deus do céu. Muito perfeito, gente. Gente, olha esse vestido. Não é perfeito? Agora eu vou lutar, porque meu corpo não é igual dela, mas eu não tô nem aí. Olha isso aqui, gente. Então, eu olhei. Na hora que eu olhei, eu disse, posso fazer. Vai ficar legal? Não sei se vai ficar legal, mas o que eu posso fazer, eu posso fazer. O que eu tô achando é que é muito fácil, mas eu não sei se é tão fácil assim. Vamos lá. Estou aqui, onde a gente vai transformar esse moletom. Esse moletom, ele é o moletom de vestido, ó. Tipo, não é que ele seja um vestido, ele é uma camisa. Porém, ele fica bem comprido em mim. Ó, ele fica parecendo um vestido. E a gente vai usar ele, ó. Moletom, preto, baixo. Aí eu peguei dois cadastros. Por quê? Porque no vestido dessa menina, dessa gringa, ó, tem uma amarração aqui em cima e uma amarração embaixo. Aí eu peguei cola de tecido, um pedaço de tecido e tesoura. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar onde a gente vai cortar. Ó, eu vou marcar palmo aberto e palmo fechado. Isso aqui é o tamanho que eu vou cortar. E aí você mede onde você vai cortar no meio da barriga. Quando terminar aqui a parte do peito, você passa um corte ré. Agora eu vou tirar pra fazer esse corte pra vocês. Só um minuto. Ó, gente, cortei... É, tirei o moletom, virei do avesso. E aí vamos lá. Um palmo aberto e um palmo fechado. Então é bem aqui que a gente vai cortar. Aqui. E aí a gente vai cortar só na frente. É um traço só na frente. Corta. Sem medo de ser feliz. Vai cortando. Não vai até o final. E corta. Pronto. Aqui já dá mais ou menos pra vocês entenderem como é que vai ficar, né? Ó, coloquei aqui o moletom pra gente ver como é que tá aqui, né? Eu vou fazer uma marcação de um palmo. Presta atenção nessa marcação. Um palmo em cima e um palmo aberto embaixo. Um palmo aberto embaixo, um palmo fechado em cima. Ó, um palmo fechado em cima, um palmo aberto embaixo. A gente vai pegar esse tecido aqui. Qualquer tecido que você tiver. Deixa eu ver se eu quero ali um top que eu já tinha feito. já usei demais. Vou cortar aqui dois tamanhos. Tem que ser uma largura boa porque a gente vai passar cola. Então tem que ser uma largura bem boa. Então, ó, vou pegar uma largura de uma mão meio aberta. Essas minhas medidas são ótimas, viu? Cortei esse quadrado e aí eu vou colocar aqui no meio, na parte de baixo. vou passar cola aqui no meio, aqui e aqui. Porque aqui é onde vai passar o cordão pra gente puxar e amarrar. Deu pra entender? Eu não sou muito boa pra explicar as minhas coisas. Vou colar aqui. Essa cola é própria pra tecido, então ela pega mesmo. Não é aquela cola que não cola, não. Ela cola. Aí vou colar aqui no meio. e cola aqui nessa bordinha no final. E vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Aqui eu vou fazer ele mais curtinho, né? Lembra que é um palmo fechado. E agora vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola aqui. Dobra no meio, passa a cola. Você pode costurar também se você quiser, mas usando uma cola própria pra tecido, você não precisa costurar. Porque não sai nem máquina de lavar, sabe? Agora se você usar qualquer cola, aí sim, mas cola de tecido não sai. A dinâmica é, pega o cordão, passa aqui por baixo, volta com ele aqui, pega ele aqui do lado, ó. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar, mas agora não porque tá molhado. Mas vamos esperar secar aqui. A diferença de cima pra baixo é essa. Só os dois cordões ficam pra dentro. Fica desse jeito aqui, ó. Porque a gente vai puxar isso aqui e vai franzir. Palma, tá com a cara que não tá entendendo nada. Não, tô entendendo. Gente, já secou e aí o que é que acontece? A gente passou ferro de passar pra esquentar pra secar mais rápido, mas já é pra entender, né? Dois pedaços de tecido, cola aqui, cola no meio, cola no final, passa o cordão e agora vamos colocar no corpo e fazer muitas vibrações positivas. Sério, sério. Vamos ver, vamos ver. Tinha que ser bem maior esse negócio. Esse tecido aqui tinha que ser aqui e até lá embaixo. Ó, ele tá assim, né, gente? O que acontece? Sabe esse tecido de baixo que a gente colocou? Eu preciso que ele venha até aqui pra eu puxar. E embaixo a mesma coisa. Eu preciso que ele puxe até lá embaixo. Vamos acrescentar mais tecidos. Gente, de volta e aí o que é que eu vou fazer? Porque assim, gente, nem tudo dá certo de primeira, entendeu? Às vezes você precisa fazer de várias formas pra dar certo. Mas aí eu já ligo pra vocês como é que faz. E aí vocês fazem de uma forma só e dá certo. O que eu percebi? Eu preciso de mais tecidos aqui. Vou cortar aqui, vou deixar só esse espacinho. Eu vou precisar colar mais esses dois pedaços pra dar certo. Ó, colei esse lado e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Passa a cola, passa no meio, espera secar ou então passa ferro pra secar mais rápido. Agora eu vou colocar o ferro pra grudar bem essa cola secar mais rápido. Muito cuidado, crianças. E pra quem tá achando que não vai dar certo, sinto lhe dizer, vai dar... Já deu certo. No final tudo dá certo, vocês vão ver. Eu não sei se vai dar certo. agora, ó, vou pegar novamente o cadastro, vou começar passando daqui de cima, pego aqui, passo aqui, vou passar aqui, passo aqui, cordão de baixo, ok. Vamos pro cordão de cima. Temos aqui dois cadastros. Vamos provar agora e mostrar pra vocês se deu certo ou não. Recapitulando, é muito fácil. Faz um corte, coloca um tecido colado no avesso, tá, gente? A gente tá usando o avesso do moletom. O moletom, ele é grossinho, então a gente faz essa colagem aqui de tecido na parte de trás do moletom, não dá pra ver nada aqui, olha, o acabamento não fica feio. Vou provar. Pode? I want a red. Oh, no. Eu vi. Quem é ousada, né, porque tá, é assim, o dela é assim, só que é mais amostrado, mas é assim. Se arrochar, fica ótimo. O dela mostra mais o corpo nessa lateral. Vai amostrar o corpo nessa lateral, se eu cadastro aqui, de onde. vai sair. O que é que eu fiz aqui? Coloquei. Acho que visualmente já deu uma melhorada. Deu certo! Eu não disse a vocês que no final dava certo? Deu certo! Por quê? O que acontece? Realmente, eu errei um ponto. Eu cortei muito pra cima. Isso aqui aí, tipo, não era pra estar parecendo um futiã, só que esse moletom não é tão comprido, então se eu cortasse mais pra baixo, ia ficar menor a saia, e aí não ia dar pra eu usar. Mas aí, o que é que eu fiz, gente? No final das contas, eu passei por dentro esse cordão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui ficou desse jeito, aí você pega o cordão, você bota aqui, ó, o cordão, passa por dentro e você amarra aqui. Aí você regula, porque o que acontece? O moletom, ele é muito largo. O moletom, ele já é largo. Se você fizer com uma camisa de manga comprida, talvez você não precise ajustar aqui. Então, essa foi uma forma que eu vim de ajustar. Fica super bonita, que não fica feio. E assim fica. Você usa com top, prêmito. Coloquei aqui, ó, o cordão passando por dentro pra dar uma amarrada aqui. Mas enfim, olha como ficou. Ah, eu gostei. Na inspiração, na verdade, é uma inspiração, né, gente? Amor! Olha o que eu fiz. O que foi? É uma ali aqui? Não, olha lá. Olha o que eu fiz. Tá em mim. Tá. Olha a inspiração. Tu gostou? Gostei. Olha aqui a inspiração. Tá parecido? Ó. Tá parecido? Tá vendo, gente? Tá parecido. Vou lhe mostrar. Tava assim, ó. Foi assim que a gente recebeu, entendeu? Aí pega o cordão e amarra aqui a peça. Aí. E eu vou dizer, viu? Engana muito a barriga. Esse desenho aqui do corpo, ele modela muito. Tipo, esconde os flancos, ele modela muito. Então assim, eu achei que vestiu bem. E é uma inspiração, né, gente? Pra quem gosta, é isso. Também quem não gostar, mandem pra mim. Imagens de roupas que vocês acham bonitas, que vocês gostam, que sejam do estilo de vocês. Pra eu tentar fazer também. Às vezes a gente olha as coisas e a gente quer ter também. Às vezes a gente não consegue ter. E aí eu tô aqui pra tentar fazer a gente ter algumas coisinhas diferentes, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como fica. Fica bem gringa mesmo. Bem a inspiração, né? Ó. Ai, eu amei. De verdade. Eu amei. E é isso, gente. Tá aqui a foto da inspiração e a minha foto pra vocês compararem. Pra ver se não ficou bonito, se não ficou parecido. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi como eu falei, né? É, nem sempre eu tive tudo que tava na moda e tudo que eu via a foto bonita e tal. E às vezes eu queria muito. Então, por isso que eu sempre, sempre, sempre vou tentar fazer as roupas que estão na moda, que vocês gostam. Pra que na casa de vocês, vocês façam também e consigam gravar seus vídeos, brincar, colocar uma roupa diferente, se sentir estilosa, tudo isso, tá? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. E se você achou fácil, comenta aqui. porque no final é fácil. É porque eu fui tentando fazer junto com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!